Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Deputado Moisés Ferreira pela sua questão. Eu terminei a minha intervenção inicial dizendo que cá estaremos para todas as escolhas que combatam as desigualdades em saúde e as desigualdades sociais que as refletem e para responder pela questão do SNS, que consideramos a melhor forma de garantir saúde para todos os portugueses e portugueses. Portanto, a resposta às questões que coloca são da nossa parte absolutamente inequívocas e estaremos sempre disponíveis para encontrar caminhos que nos permitam ir mais depressa no ritmo desta viagem que nos conduz ao local onde todos queremos chegar de certeza absoluta que é um Serviço Nacional de Saúde mais forte. Agora, não podemos perder de vista o contexto em que nos movemos. O contexto em que nos movemos mostra que o Orçamento de 2019 teve relativamente ao 2018 um reforço inicial de 612 milhões de euros e que o de 2020 tem um reforço inicial face ao inicial de 2019 de quase 942 milhões de euros. e que aquilo que é o problema dos desequilíbrios orçamentais é um problema que nós não conseguimos afastar totalmente ao longo do ano de 2019. Por um lado, porque a despesa em saúde cresceu a um ritmo próximo dos 6% no último biennio e esse é um ritmo que não é de todo em todo sustentável e, por outro lado, porque sabemos e todos o sabemos e esta casa fez questão de não lhe recordar imensas vezes que um SNS financeiramente desequilibrado é prejudicial à boa gestão e à saúde dos portugueses. Portanto, o que é que nós sabemos também? Sabemos que no ano transato houve reforços orçamentais que permitiram reduzir os pagamentos em atraso e que aquilo que são os números que invoca relativamente a outubro ou a novembro, nós já dispomos dos números de novembro de 2019, mostram que os pagamentos em atraso no SNS eram da ordem dos 800 milhões de euros. Ou seja, nós precisamos de facto de fazer uma gestão muito criteriosa daquilo que é o reforço adicional que temos no início deste exercício económico, exatamente para evitar que ele seja todo consumido a equilibrar desequilíbrios orçamentais. Não consideramos que o equilíbrio orçamental seja um fim em si próprio para o SNS, não é, de todo em todo, mas sabemos que ele é um meio para a sustentabilidade do SNS e é uma condição indispensável para conseguir continuar a servir melhor as portuguesas e os portugueses. E portanto, por isso é que as escolhas que fizermos têm de ser escolhas muito ponderadas, como foram as escolhas que fizemos até aqui. Relativamente às quatro, cinco questões concretas que coloca, relativamente ao tema do investimento, consideramos que o investimento que reflete o programa de melhoria da resposta do SNS é de facto 190 milhões de euros apenas de esforço próprio. Vale a pena sublinhar, e a Sra. Secretaria de Estado estávamos aqui a sublinhar estes números exatamente neste momento, que, além dos fundos próprios, existem fundos comunitários e outros que irão ser somados a esses 190 milhões de euros que permitirão promover um investimento que se estimará a ficar nos 380 milhões de euros, 383 milhões de euros, para ser mais precisa. Depois, vale a pena também sublinhar que isto é aquilo que nós referimos como associado a novas decisões de investimento e que não preclude, portanto não põe em causa, aquilo que são as decisões anteriores, desde as decisões do programa de investimentos na área da saúde, o designado Pias, aprovado em maio do ano passado em Conselho de Ministros, ao abrigo do qual estão a ser concretizados um conjunto de investimentos no setor da saúde, e não põe também em causa aquilo que são as decisões associadas à construção de novos hospitais. Sabemos que muitas das nossas decisões demoram tempo a concretizar-se, a materializar-se, os processos são complexos, mas quando é chegado o momento de fazer o pagamento e de fazer a despesa, temos que ter as condições para que isso seja possível e é isso que nos preocupa. De qualquer forma, se pudermos melhorar este plano, cá estaremos para esse caminho. Relativamente às taxas moderadoras, a resposta é sensivelmente a mesma. Nós estimamos uma redução de receita no Serviço Nacional de Saúde com taxas moderadoras associada àquilo que são as taxas cobradas em termos de consultas, de todas as consultas nos cuidados de saúde primários. Sabemos que os meios complementares de diagnóstica e terapêutica prescritos nos cuidados de saúde primários são também uma área na qual precisamos de intervir para melhorar o acesso e a equidade. E sabemos que há duas naturezas dessas taxas. Aquelas, duas naturezas não, no fundo, dois destinatários da cobrança dessas taxas. Por um lado, as próprias entidades do Serviço Nacional de Saúde, quando se trata de meios complementares de diagnóstica e terapêutica que são realizados internamente. Por outro lado, terceiros convencionados, que são, sobretudo, aqueles que satisfazem a realização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica ainda realizados nos cuidados de saúde primários. E, portanto, temos que também ter em mente esta dupla natureza, esta dupla realidade, este duplo enquadramento da cobrança de taxas moderadoras associadas a meios complementares de diagnóstica e terapêutica em cuidados de saúde primários. Relativamente à questão da dedicação plena, sempre dissemos que a dedicação plena teria que ser, na nossa perspectiva, algo mais do que aquilo que era o regime da exclusividade que compensava estritamente a impossibilidade de o trabalhador se dedicar a funções numa outra instituição. Parece-nos que uma revisitação deste regime, à luz daquilo que são hoje as expectativas dos portugueses, existe também um pagamento, uma remuneração daquilo que é o desempenho. E, portanto, incentivos ao desempenho. E, nessa medida, estamos disponíveis para encetar esse caminho de diálogo, de discussão e de aprofundamento. Relativamente às equipas comunitárias de saúde mental e à contratação de psicólogos e nutricionistas, gostava de deixar aos senhores deputados a nota de que a contratação de nutricionistas e psicólogos, aprovada em 2017, está ainda a decorrer. E isso resulta do elevado número de candidaturas que tivemos a um e a outro processo. As entrevistas estão em curso e vamos tudo fazer para concretizar estas contratações este ano. De facto, não é só em matéria de investimentos de petão que as concretizações das decisões são mais tardias do que aquilo que desejávamos, mas há um conjunto de procedimentos aos quais o Estado se encontra obrigado e aos quais não consegue, de facto, escapar. Relativamente à área da saúde mental, termino frisando que ela é a prioridade dentro da grande prioridade que é a saúde e que, portanto, não nos vamos ficar pela concretização das equipas comunitárias, mas por toda a concretização daquilo que é o Plano Nacional de Saúde Mental, que esperamos fechar em 2020. Muito obrigada.